Compadre de Fronteira Bota a lenha na fogueira O dedo na moleira e o chapéu A peia do cavalo, o medo O passado e embretta a alma nesse mundel Enterra a tua imagem no aterro Das paisagens postal, musical do Brasil E guarda a tua gente à margem Do que sente durante a travessia do rio E estaremos juntos Quando o coração precisar E estaremos juntos Quando o coração precisar Compadre de cidade milonga Tua verdade no mate de cortar o coração E canta tua palavra ao longo Dessa estrada que invade o pampo da criação Chuleada cancela o mundo Que te espera manhando os olhos no partidor E larga então desse epubo sal Cabra este freio batendo o casco por onde vou E estaremos juntos Quando o coração precisar E estaremos juntos Quando o coração precisar E... Compadre Compadre de porfia, quem sabe faz um dia ponteando o violão pra escrever Converso na garupa Converso na garupa, nos bastos da loucura Converso na garupa, nos bastos da loucura Converso na garupa, nos bastos da loucura Quasqueando a solidão pra correr E estaremos juntos E estaremos juntos Quando o coração precisar E estaremos juntos Não vá no coração E... Um... Provoca a tua ira que a prosa segue viva na carne Se inscreva no canal